Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado Sem mancha Eita glória a Deus, Cordeiro santo, imaculado Pai do Senhor, minha pretinha Papai do Senhor, meu pastor Papai do Senhor, povo de Deus Bom dia, bom dia, bom dia Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês E que esse dia, esse dia seja tão somente Controlado, conduzido pelo nosso Pai O nosso Criador Que Ele venha visitar cada um E abençoar em nome de Jesus E peço mais Compartilhe Compartilhe essa oração Esse bom dia Para pessoas serem alcançadas E conhecer a grandeza maravilhosa Que é o nosso Deus Você está compartilhando Então você está levando a palavra de Deus Que Deus abençoe grandemente a cada um Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sejam bem-vindos E inscreva-se no canal Amém E mande o link para o maior número de pessoas possíveis Vamos falar hoje sobre coragem É, coragem, tem que ter coragem Vamos falar hoje sobre coragem O crente tem que ter coragem A Bíblia está cheia de palavras de Deus Dizendo tenha coragem Seja forte Não desista Não é verdade? É verdade Nós temos aí que a maior coragem se revela Quando a nossa fé está em Deus E nós sentimos a presença dEle Porque não importa o que se levante Pode um exército inteiro se levantar contra você Mas se você tem coragem Você vai estar apta a lutar Contra as dificuldades da vida Na palavra de Deus Deus usou muito essa expressão Tenha coragem Eu sou contigo E hoje eu quero falar para você Que está aí nos acompanhando sobre isso Veja o que está em Deuteronômio no capítulo 31 No versículo 6 Sejam fortes e corajosos Não tenha medo Não fique apavorado Por causa delas Pois o Senhor, o seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca o abandonará Aleluia Deus está dizendo assim Eu estou com você em qualquer situação Verdade Não tenha medo Eu estarei com você nessas situações aí Quando Josué Viu Moisés morrer Ele se apavorou Porque a missão de Moisés Era uma missão Ele sabia que Moisés Tinha passado com aquele povo no deserto Mas olha o que foi que Deus disse para ele Em Josué capítulo 1 Versículo 9 Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore Não desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você Por onde você andar Você está vendo que Deus diz Eu estarei com você Por onde você andar Então nós temos que ter isso em nosso coração Onde eu estiver Esteja enfrentando o que eu estiver enfrentando Deus vai estar comigo Porque Deus vai estar nos dando força Para enfrentar as dificuldades No Salmo 27, versículo 14 Está escrita esta palavra Espere no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor Até para esperar em Deus Tem que ter coragem Porque muitas vezes Você está esperando algo acontecer Da par de Deus A situação está se agravando Está ficando difícil Mas tem que ter coragem para dizer Mas eu confio Aleluia Mas eu creio Mas eu tenho convicção Eu sei que Deus vai chegar com a providência Não é verdade? Isaías 43, 5 Não tenha medo Não tenha medo Pois eu estou com você Do Oriente trarei seus filhos E do Ocidente ajuntarei você Glórias a Deus A palavra de Deus Ela tem 365 vezes A palavra Creia Tenha coragem Deus está com você Aleluia Essa palavra é Deus dizendo assim Não tenha medo não Veja aqui Primeira Crônicas 28, 20 E acrescentou Seja forte e corajoso Mãos ao trabalho Não tenha medo Nem desanime Pois Deus O Senhor O meu Deus Está com você Ele não o deixará Nem o abandonará Até que se termine Toda a construção Do templo do Senhor Você está vendo que a palavra de Deus Ela faz questão Nosso Deus Ele faz questão de dizer Não te deixarei só Eu sou aquele que estou com você Não tenha medo Você vai encontrar inúmeras vezes Deus falando isso E isso é para nos dar coragem Então hoje você está recebendo aqui Um alimento de Deus A palavra poderosa de Deus Falando da fidelidade de Deus Do amor de Deus E falando que Deus está com você Nessa situação que você está enfrentando Salmo 27, versículo 1 O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? Forte refúgio Aleluia Está dizendo Eu me escondo nele Ele me esconde Ele me livra dos inimigos Ele me livra dos problemas Olha o Salmo 56, versículos 3 e 4 Mas eu quando estiver com medo Confiarei em ti Em Deus Cuja palavra eu louvo Em Deus eu confio E não temerei Quem poderá fazer o simples mortal? O que o simples mortal pode fazer comigo? Diz a palavra Porque Deus está comigo Deus está na direção da minha vida Hoje você está recebendo uma palavra Para começar esse dia com coragem Sabe? Com aquela determinação Que não se perde a coragem Pois é Olha Isaías 41, 10 Que palavra maravilhosa Por isso não tema Pois eu estou com você Não tenha medo Pois sou eu o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E o segurei Com a minha mão Direita Vitoriosa Ele está dizendo Eu que te seguro Aleluia Com a minha mão direita aqui Eu que te sustento Você não vai cair não Aleluia Pode ficar tranquilo Que eu te sustento Deus está dizendo Eu te sustento A luta é grande Mas quem está te sustentando É maior Aleluia É ele que vai te sustentar No meio dessa peleja E para te dar vitória Não está te sustentando Simplesmente por te sustentar Não Ele está sustentando Porque ele tem poder Para sustentar Romanos capítulo 8 Versículo 15 Pois vocês não receberam Um Espírito Que o escravize Para novamente temerem Mas receberam Um Espírito Que os torna Filho por adoção Por meio do qual Clamamos Abba Pai Olha que esse Abba Pai Quer dizer Papaizinho querido Aleluia Que privilégio Vocês receberam Um Espírito Para chamar Deus De Papaizinho querido Qual é o Espírito? O Espírito Santo Glória a Deus O Espírito Santo Que nos dá Essa intimidade com Deus Que nos garante Essa intimidade Deus está dizendo assim Vocês não receberam Espírito de covardia não Vocês receberam Um Espírito Que traz para vocês Intimidade com Deus Para Deus marchar Na frente de vocês Isaías capítulo 54 Versículo 4 Não tenham medo Você não sofrerá vergonha Glória Não tema o constrangimento Você não será humilhada Você esquecerá E a vergonha De sua juventude E não se lembrará Mais Da humilhação De sua viúveis Deus está dizendo assim Eu te livrarei da vergonha Te darei dupla honra Você será honrado Amém? Essa palavra É uma palavra forte Não é? Porque muitas pessoas Estão passando Por constrangimento Dívidas Que constrangem Problemas familiares Quantas vezes a mãe Fica com vergonha Eu sei que existe isso Da mãe sair de casa De cabeça baixa Os vizinhos olhando Pensando Olha aí Lá vai ela É verdade? Lá vai ela visitar O filho na cadeia Lá vai ela trabalhar Essa luta diária Tão difícil Para manter os filhos Muitas vezes A mãe Está com vergonha Porque os filhos Estão dentro de casa Desempregados Porque a família Está desfacelada Porque tem tristeza Porque os filhos Estão separados Estão dentro de casa Meu Deus Não dá nem para enumerar Porque são tantas situações As mais difíceis Às vezes a mulher Está envergonhada Porque o marido Foi embora Com a amante Ela sai na rua De cabeça baixa Mas hoje Deus está dizendo Que vai te dar Dupla honra O Senhor está dizendo Não temas Que eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te sustento Com a minha destra Ele está dizendo Com a minha mão Direita Vitoriosa Eu te sustentarei Aleluia Essa é a palavra Do Senhor Para o nosso coração Hoje E nós vamos orar agora Vamos orar E vamos entregar a Deus Essa situação Que aflige o seu coração E nessa oração Nós vamos dizer assim Pai A tua palavra diz Que o Senhor É criador dos céus E da terra A tua palavra diz Que o Senhor É Deus Que coloca limites Em tudo A tua palavra diz Que os céus E a terra Obedecem a tua voz Que não existe nada Deus Que não obedeça A tua voz E o nosso pedido Agora É para que Essas irmãs E esses irmãos Que estão passando Por essas lutas Tão difíceis Deus Possam encontrar Deus Abrigo na tua palavra Força na tua palavra Energia na tua palavra Para seguirem vencendo Deus Deus Tu sabes O quanto sofre Teus filhos e filhas O Senhor sabe Como tem sido Difícil os dias As noites As madrugadas Para tuas filhas Em meio às lágrimas Vêm as orações Os pedidos Senhor Tem misericórdia de mim Sim E hoje nós estamos aqui Para pedir misericórdia É Deus Hoje nós estamos aqui Para pedir que o Senhor Incline os seus ouvidos Para ouvir a oração O clamor das tuas filhas E dos teus filhos Estamos aqui Para pedir Deus Que a tua mão poderosa Esteja estendida Senhor Pai nós sabemos Que tu és um Deus presente A tua palavra diz Que tu és o Deus chamar O Deus que está perto A tua palavra diz Que tu és o Deus De perto De longe Dos montes E dos vales A tua palavra diz Que o Senhor dá vitória A teu povo Em qualquer circunstância E nós estamos aqui Para pedir isso Vitória para o teu povo Para o teu povo Triunfar Abençoa Deus As famílias Que nos acompanham Abençoa Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Mantenha tua obra Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai E todos que desejam Abençoar esta obra Estende a tua mão poderosa Sobre a vida de todos E derrama dos céus As bênçãos gloriosas Das mansões celestiais É isso meu Paisinho Que nós pedimos E agradecemos No santo e poderoso nome Do teu filho amado Jesus Amém Amém Paisinho Muito obrigado por tudo Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Queridos amados Inscreva-se aqui no canal Compartilhe com o maior Número de pessoas possíveis Esta mensagem E esta oração Faça a palavra de Deus Chegar ao maior Número de corações E você será Abençoado Em nome de Jesus Amém Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Tá bom E hoje tem Pocinho Hoje tem Pocinho de Jacó E hoje é Pocinho de Jacó A gente se encontra também Depois do culto do lar No Pocinho de Jacó É sim Fica na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Beijo no coração Bom dia Um abraço Nosso coraçãozinho Amor Sim Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Por você Por todas as nossas Uvelhinhas Obrigado Deus abençoe Acompaixer 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 Obrigado.